As frutas fazem parte da nossa alimentação. Saudáveis e saborosas, frutas como a manga, laranja, banana, maçã, são consumidas diariamente por crianças e adultos. Mas você sabia que essas frutas tão populares não são brasileiras? Ricas em vitaminas, muitas delas foram trazidas para o Brasil, se adaptaram ao nosso clima e, claro, caíram no gosto do brasileiro. Todas frutas gostosas, não podemos negar, né? Mas tem uma frutinha tipicamente brasileira, deliciosa, e o melhor, que faz muito bem para a saúde. Eu estou falando dela, da Bacupari. Essa frutinha amarelinha, deliciosa, não conhece? Nunca ouviu falar? Então fica ligadinho aí que agora você vai saber tudo sobre essa frutinha. E quem vai me contar e contar para você é o Paulo, que tem uma árvore, né? Tem um pé de Bacupari na porta de casa. Paulo, como que surgiu esse pé aqui? É um baita de um privilégio ter uma árvore dessa na porta de casa, né? Tendo em vista dos benefícios. Essa eu consegui com um caminhoneiro, que trouxe uma cabine, seu caminhão, do Amazonas. E assim plantou na casa dele. E, consecutivamente, eu trouxe aqui para a porta da minha casa. Isso tem quantos anos, Paulo? Olha, ele tem mais ou menos uns sete anos já. O Bacupari é original da Amazônia, mas pode ser encontrado em todo o território nacional. Mas encontrar uma árvore dessa na cidade é quase um milagre. É, você plantou, você pegou a mudinha lá e plantou aqui na porta da sua casa. Sim, trouxe a sementinha. Despretenciosamente ou já sabendo como que era o Bacupari? Olha, eu não imaginava que ela tinha essas propriedades. Apenas achava uma fruta saborosa. Gostou do gosto? Achou gostoso? Falei, vou plantar na porta de casa. Sombra boa. Sombra boa. E aí, Paulo, para poder ajudar, vamos dizer assim, a proliferar o Bacupari, o que você começou a fazer? Bom, aí, depois que eu obtive essas informações, eu passei a plantar as sementes em sacos plásticos. Para poder, a gente está levando isso para mais distante ainda. Plantada assim como a do Paulo, a árvore do Bacupari pode chegar a 4 metros de altura. Mas se plantada ou encontrada na mata, pode chegar a 20 metros de altura. Essa fruta tem alto poder antioxidante e vários outros benefícios, como previne distúrbios intestinais, ajuda a prevenir a tuberculose, entre outras. Mas uma das mais importantes funções medicinais do Bacupari é o combate ao câncer, por possuir diversas propriedades terapêuticas, bem como anticancerígenas, anti-inflamatórias e cicatrizantes. E a ideia do Paulo em fazer mudas de Bacupari, para que essa frutinha se espalhe goiás afora, ganhou uma ajudante. O seu Marcelo, que é amigo do Paulo e agora é parceiro na cultivação de Bacupari, seu Marcelo? É, nós tivemos essa ideia de que tiver essas plantas aí, fazer essas mudas, tá? Seu Marcelo, aqui, a gente está vendo aqui, tem mais de 300 mudas de Bacupari. Tem, mais de 300. E aí, o que o senhor pensou na hora que o Paulo falou assim, ô Marcelo, eu quero fazer muda de Bacupari, eu preciso de sua ajuda. O que o senhor pensou? Olha, na hora, porque na ocasião nós estávamos até experimentando, eu, né, experimentando pela primeira vez a fruta. Ai, o senhor não conhecia Bacupari também, não? Não, rapaz, mas isso aqui é saboroso demais. E aí, ele começou a falar das vitaminas e tal, que tem essa planta. E aí? E aí, um pé e semente lá, bastante semente, aí vamos aproveitar elas, aí começamos a plantar. E olha só, você que está ligado aqui no AgroReport, faça como o Marcelo, que entrou em contato com a gente através do WhatsApp do programa, para poder divulgar essa frutinha que até então, desconhecida por muitos. Se você tem aí uma fruta, uma árvore, um animal, alguma coisa curiosa e quer que a gente mostre aqui no AgroReport, entre em contato com o nosso WhatsApp, que nós vamos adorar mostrar a sua curiosidade. Há muito tempo eu não via o Bacupari, e claro que eu não perdi a oportunidade de experimentar e matar a saudade. Eu já conhecia o Bacupari, confesso que gosto. Tinha muito tempo que eu não chupava um Bacupari, que eu não encontrava um Bacupari. Para você que está aí em casa, curioso, lembra assim, sei lá, um chubuticaba. É um gostinho doce, mas ao mesmo tempo dá um mazedinho. Pode engolir a semente, né? Eu confesso que eu não consigo engolir a semente aqui, mas... É muito saboroso. Vale muito a pena. Eu não vou desperdiçar isso aqui, né? Aliás, já garanti as minhas. Tchau, tchau. 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 Tchau.